Nesse vale responsa tem muita gente Tem gente que briga, tem gente decente Mas isso um dia vai mudar, vai mudar DJ, ex-culacha, essa rapaziada responsa Quer se ligar, massa funkeira, preste muita atenção Vou falar de uma rapaz e que mora em meu coração Da união de neves é muito choque legal Tem um lugar bonito, não existe nada igual Os moradores são humildes, eu gosto de mantão Lá não existe vandalismo e nem desunião Acorde para a vida, vem curte, olhe rapaz Pois se aqui estamos, amanhã não estamos mais Pare com isso amigo, abre os olhos meu irmão Curto em baile funk, como diz esse refrão A união de neve já impõe muito respeito O morro do Viena forma o bonde do contexto A união de neve já impõe muito respeito O morro do Viena forma o bonde do contexto Mas quando eu fui pro baile na minha primeira vez Pois eu fiquei muito contente, queria outra vez Pois era um baile funk, vocês tinham que talar Pois era uma grande equipe, botando pra quebrar Esse baile estava presente, banqueiros sangue vão Milhares de gatinhas e amigos de motão Mas a rapaz e do funk, que só vive brigando Achando que a briga estão os glorificando Olhei para o tumulto e me deu uma tristeza Eu disse para que brigar se o baile está uma beleza Deus está te vendo, não quer ver você brigar Porque essa onda de briga que um dia ela vai nos matar Eu não quero morrer, não quero te ver moço Então cante comigo, o nosso rap novo A união de neve já impõe muito respeito O morro do Viena forma o bonde do contexto E depois daquele dia chorei de emoção Porque meus amigos mudaram de opinião É que falaram para mim que brigar não vale nada Melhor é ir pro baile e arrumar uma namorada E hoje estou recompensado pelo esforço que É que pararam de brigar Por isso estou muito feliz Obrigado DJ por ter soltado, 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 soltado um pancadão Eu sou MC Tia, né nosso sangue pão E aí a união de neve já impõe muito respeito O morro do Viena forma o bonde do contexto A união de neve já impõe muito respeito O morro do Viena forma o bonde do contexto Agora eu vou citar as galera que eu respeito Que nos baile de São Gonçalo Forma o bonde do contexto, a lotrinda de caçador Eucalipto chegou Vila Agra e o Pimba, a Teixeira já formou O Rocha-Coroado, o Joaquim Zé-Garotou Jumbada e o Salgueiro Pois o contexto é forte, ninguém pode parar A Coruja, o Paraíso e a Favela do Vila Põe de fé em Deus, justiça, paz e amor Falamos do Galo Branco, a Oto, o Maribondô Cuidado com a Cuca, que é a Cuca que pega União do Porto Novo junto com o Porto da Pedra Conceito Vila dos Teres e a Rua Pramengo Morro do Inferminho que está junto com a Lagoa Eu falo das galeras que são sensacionais O Morro do Santo Nacional esquecerei jamais A União de Neve já impõe muito respeito O Morro do Viana Como bonde do contexto A União de Neve já impõe muito respeito O Morro do Viana Como bonde do contexto A União de Neve já teve muita vinteza A União de Neve agora está uma beleza A União de Neve já teve muita vinteza A União de Neve agora está uma beleza